Olá pessoal, você fez jato de plasma e a pele manchou, hiperpigmentou? Vem comigo que nessa aula eu vou te ensinar como clarear uma hiperpigmentação pós-inflamatória causada por jato de plasma. Não perca! Então, fez o jato de plasma e acabou manchando a pele do seu paciente? Não tem problema, isso acontece mais frequentemente do que você imagina. O jato de plasma é um excelente dispositivo, é uma excelente alternativa para trazer retração, só que como ele causa uma injúria na pele muito intensa, a fulguração é muito intensa, a queimadura na pele é intensa, alguns pacientes podem hiperpigmentar, podem gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória depois da realização do jato de plasma, porque o processo inflamatório nesses pacientes fica hiperativado. Toda vez que nós temos inflamação aguda na nossa pele, a resposta a esse estresse é a deposição de melanina nessa região. Esse efeito é muito frequente e muito comum. Por que a pele faz isso? Ora, ela pensa, nossa, fui agredido, houve uma queimadura, uma lesão muito intensa e inflamou demais. O melanócito é solicitado, ele é requisitado, sintetiza a melanina para depositar nesses locais onde houve a inflamação, para quê? Caso ela aconteça de novo, esse local já está mais protegido. A melanina protege da luz do sol, protege da inflamação e do estresse oxidativo. Então, a hiperpigmentação pós-jato de plasma é muito comum e é uma intercorrência que ocorre com frequência. Tudo vai depender da técnica, da forma que você está aplicando, da forma que você está fazendo, mas situações como essa em procedimentos mais inflamatórios é comum. Principalmente em fototipos mais altos. O risco aumenta à medida que o fototipo sobe. Isso tem que ser muito bem avaliado pelo aplicador da técnica. Por que que isso acontece? Porque o jato de plasma vai gerar a fulguração que leva a uma inflamação. Se essa inflamação foi muito aguda, a sinalização para o melanócito será intensa e o melanócito vai responder fazendo melanogênese, colocando pigmentos nessa região, depositando melanina nessa região para proteger. Proteção é a resposta que a pele desenvolve depois de um procedimento como o jato de plasma. Esse procedimento que é inflamatório. Quando acontece essa deposição da melanina, nós temos que buscar estratégias para clarear. Por que que ocorre essa resposta? É um sistema que é comum na nossa pele. O sistema de resposta ao estresse da pele. Toda vez que ocorrer o estresse local na pele e for sinalizado com uma inflamação muito aguda, haverá liberação de mediadores hormonais, como o alfa-MSH, para estimular a síntese de melanina. Qual é o objetivo, então? O que que a pele quer com isso? A gente precisa entender o comportamento da pele. Por que que ela mancha? Ela quer simplesmente reestabelecer a função barreira, produzindo mais melanina. Para quê? Para que essa melanina proteja esse local. Essa resposta é muito comum. Por exemplo, quando a gente toma muito sol, quando faz um peeling de tricloroacético e quando a gente faz o jato de plasma, essa estimulação, esse ciclo de estimulação do melanostro e transferência de melanina, ele acontece. Ora, sabendo que isso acontece e a pele manchou, qual vai ser a nossa estratégia? Primeiro, vamos modular a ativação da PONC, para poder diminuir essa deposição de melanina. Vamos modular a via hormonal e genotelina. Vamos diminuir a síntese proteica e dificultar a síntese de melanina e usar as vias anti-inflamatórias. Nós vamos traçar objetivos, objetivos bloqueando as principais vias de ativação da melanogênese, para que nós pudéssemos clarear essa mancha daqui para frente. O objetivo vai ser exatamente esse, clarear a mancha. Quais são as combinações que nós vamos trazer para aquele paciente que já está com o rosto e a pele manchada depois do procedimento de jato de plasma? Você vai utilizar dois cremes, dois cremes. O tratamento é home care. Dois cremes, um de dia e um de noite. Essa é a fórmula da noite. Essa é a fórmula da noite. O que nós temos aqui? O PONC-Block, para bloquear a via da PONC, a desonida como anti-inflamatório, o Cepi-White como modulador do alfa-MSH, a Abelides como modulador da endotelina, o ácido cósico como um quelante de cobre, o tranexâmico como um inibidor da plasmina, o alfa-arbutin como um ativo inibidor da tirosinase e o Fisavi como outro anti-inflamatório. O paciente vai aplicar esse creme à noite e dormir com ele nas regiões onde estão localizadas as manchas. De manhã cedo, acorda, lava o rosto, aplica o segundo creme, VCI-P 5%, que é uma vitamina C, niacinamida 3, sensiamone 0,5%, ácido ferúlico, white or new ina clear, LumiSkin e o Fisavi para fazer o clareamento durante o dia. Tem que haver a combinação dessas duas formulações para o procedimento ser rápido. Se não for assim, essa mancha demora para sair. Com essa combinação, o clareamento é rápido. Em 30 dias, a pele volta ao normal do jeito que está aí, que a doutora Glaucia fez. O jato de plasma pigmentou, é normal acontecer e vai acontecer com quem trabalha. Com 30 dias usando essas duas fórmulas, olha o resultado. Tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês. Quer pegar esse protocolo completo? Vai lá na acadêmica.com.br, vai em cursos, cosmetoclass, e aqui ó, se inscreva gratuitamente e baixa esse protocolo que está na aula. Gostou da dica do vídeo? Gostou da dica? Essa dica salva carreiras, hein? Quem tem um paciente com mancha de hiperpigmentação pós-inflamatória? Tem um pipinaço na mão. A resposta está aí. Vai por mim que vai dar certo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e assistam as próximas aulas. Tchau, tchau!